Galera, estamos aqui no BloxFruits e no vídeo de hoje, galera, vamos revelar pra vocês aí um novo código Mais todos os códigos atualizados aí, para iniciantes como sempre Enquanto não atualizar o BloxFruits, galera, a gente vai estar passando novos códigos pra vocês Opa, pera aí, que tem uma fruta por aqui, galera, a 75 metros E também a gente vai fazer sorteio Galera, olha o que eu peguei no rastreador de fruta, galera Uma fruta dog, é isso mesmo, ó, olha isso Tá aqui a fruta dog, eu acabei pegando E galera, também peguei aqui uma blizzard, também A gente tá procurando bastante fruta, porque minha fruta tava diminuindo, eu fazendo bastante sorteio, né Mas eu tô pegando bastante também, tô comprando, comprando contas pra fazer sorteio pra vocês Só coisa top vai ter nesse vídeo, então se prepara, hein Mas antes de eu mostrar tudo isso, antes da gente encontrar essa fruta aqui, um recadinho pra vocês E galera, o Estapetes tá com promoção incrível de Robux E no Estapetes você consegue comprar e vender seus animais de mações do Adopt Me E com isso, galera, você consegue comprar Robux E é muito fácil pra comprar Robux aqui no Estapetes É só você tá clicando no mais aqui, adicionar saldo Clicou no saque aqui, galera, ó, aqui mesmo, ó Você pode tá vendo a opção de Robux Você clicando no Robux, você vai ter a opção Quanto tem de estoque nos Estapetes E aqui você pode tá escolhendo o valor Quanto você quer comprar aqui de Robux Como vocês podem ver, eu tenho 2 dólares de saldo Então eu vou clicar aqui em 2, tá E eu vou conseguir comprar com 2 dólares, 257 Robux E pra gente tirar, galera, é muito fácil É só você clicar aqui em saque E tá colocando o seu nick do Roblox E eu já coloquei aqui meu nick do Roblox Patrício Drummond pra tá sacando esses Robux Clicou aqui, galera, clica em continuar Depois clica aqui de novo, galera, continuem E feito isso, galera, o site vai tá me ensinando certinho aqui Como tá configurando pra mim tá recebendo meus Robux Depois que você criou sua Game Pass, galera É só você tá aguardando os Robux cair na sua conta E não esquece, galera, de tá usando o meu código promocional Patricio Games Onde você vai tá ganhando aí um patch incrível E o link vai tá na descrição e também nos comentários fixados Então é isso, vamos encontrar rapidinho, galera, aqui Essa fruta antes que alguém encontre Porque vai que é uma fruta mítica, né E eu acho que tá por aqui, hein Ó, olha isso É o que é uma fruta magma, galera Eu acho que eu já tenho bastante fruta magma E eu também já tenho uma ela despertada É isso mesmo, galera Já despertei a fruta magma Muito bom, ó Vamos ver aqui, ó Tá aqui Quatro fruta magma Então não consigo armazenar Vamos levar pra galerinha Aqui pro café, né Onde a galera fica, né Então eu vou soltar aqui pra galerinha pegar E vamos ver aqui, galera Eu vou girar uma fruta Vamos ver se eu tô com sorte hoje, hein E galera, ó Vai ter uma votação É isso mesmo Uma votação Vamos ver se a galera vai pegar Ó, lá pegaram já Galera, comenta aí, Patrício Humilde Porque o dever do princeso aqui, ó O dever do princeso, o shark Tubarão É isso mesmo É ajudar vocês, iniciantes aí Que não conseguem, galera Tá chegando no CA2 ou no CA3 Ou não conseguem uma fruta boa E o meu dever, galera É ajudar vocês a conseguir É isso mesmo Então, ó A votação é o seguinte Como a gente conseguiu pegar A fruta dogue aí Com o nosso rastreador de fruta Então a gente tem o mais permanente aqui Que eu tinha feito o sorteio Só que até agora o ganhador Não apareceu Tá, isso mesmo Não aceitou o vídeo da amizade E o que vai acontecer, galera A gente vai fazer o sorteio dela de novo, tá Só que pra isso acontecer, galera Vocês tem que estar comentando Qual fruta vocês querem Pro sorteio de amanhã, tá Hoje vai ter sorteio Que é da fruta domingo Não sei se vocês lembram aí Tá Mas amanhã vocês vão escolher A fruta massa Ou a ice permanente Então vai comentando aí Se vocês querem sorteio da ice permanente Comenta Comenta ice Se vocês querem sorteio da fruta massa Comenta massa O que tiver mais comentário, galera Eu vou estar fazendo sorteio E lembrando Tem que deixar o like também, tá, galera Deixa o like aí Beleza E é o seguinte Tem aqui a blizzard Como vocês podem ver A gente pegou Vou fazer sorteio dela também Depois, tá Como a gente vai fazer sorteio Da domínio É a última fruta domingo Que a gente vai fazer sorteio Depois eu vou fazer mais Eu vou pegar mais e fazer mais É isso mesmo Deixa eu ver se tem algum ganhador aqui Pra gente fazer alguma entrega Tem esse aqui, galera Esse aqui é um ganhador Da fruta spirit, tá É isso mesmo A fruta spirit aí Já tem o ganhador Vamos ver se ele vai sentar aqui Rapidinho, galera Já já vou girar a fruta Vamos ver se ele vai vir Não é esse É aquele lá Beleza Vem devagarinho Senta aí, garoto E beleza Tá aqui Vamos ver se ele vai querer a spirit agora É porque antes, galera Eu não tinha como entregar pra ele Porque ele não tinha fruta suficiente Pra mandar pra mim Vamos ver se ele tem agora Se ele não tiver A gente vai girar Vai que eu pego uma fruta boa E vai dar certo Vamos ver Vamos ver Até agora ele não colocou nada E ele acabou pulando, galera Como vocês viram Então ele não tem fruta suficiente ainda Vamos Ó, o cara mostrou uma buda ali Vocês viram Então vamos aqui Tentar girar uma fruta pra ele Beleza, galera Nunca gravei de noite Mas já tá mais sendo o dia, ó E eu comecei gravando o vídeo à noite Mas já tá mais sendo, ó Como vocês podem ver É, eu girei aqui Peguei uma fruta diamante, né Uma fruta meia ruim Vamos soltar aqui pro Ó, o cara girou Pegou aquilo Então eu peguei uma fruta melhor, né Cadê o cara aqui? Vou soltar pro cara aqui Cadê ele? Tá aqui, ó Vamos soltar pra aqui O ganhador da spirit É... E soltei Pega aí, garoto Você quer a fruta spirit aí Pra gente fazer trade Os cara vai pegar, ó Ó lá, dormiu no ponto Os cara vem e pega É mais ou menos isso Vamos ver o que tem na loja rapidinho Pra gente já mostrar o novo código pra vocês Beleza Vamos continuar aqui E vamos descer aqui Vamos ver Ó, vai atualizar daqui a pouco Assim que eu postar o vídeo, galera Vocês podem tá entrando depois, tá É, porque eu acho que não vai ter fruta boa Não vai ter Não vai ter Beleza Então, quando você Quando eu postar o vídeo E você estiver assistindo Já vai ter atualizado Então você pode vir dar uma olhada Se tiver uma fruta boa Vocês comentam, tá Ó, o cara tá filmando o patrude Vou vir aqui rapidinho Eu já mostro o código pra vocês De seguida Ó, fruta sombra Vamos colocar uma fruta sombra Por uma fruta buda, né Vamos lá Vamos ver se o cara vai querer Uma sombra E vou colocar aqui outra fruta É, ó Portal Eu tenho bastante, né Vou colocar uma portal pra ele Vamos ver se ele vai querer Olha isso Olha que troca absurda Que eu tô fazendo Nó O cara não quis, galera Ó, a buda vale muito, né Porque eu coloquei uma Uma portal E também coloquei aí Uma fruta sombra Que é mítica, tá, galera Pra quem não sabe É mítica, ó De 2 milhões e 900 Beleza Eu acho que Não me lembro qual o valor Exato Mas é isso Deixa eu ver Ih, tem um cara brabo aqui, ó Não vou sair lá pra fora É, saiu Ele acabou saindo aqui, ó Ele tinha de 3.8 balt, né 3.8 milhões de balt É, os outros Eu acho que eu consigo Tá brincando um pouquinho E, não sei se vocês lembram Eu tava com a Dog também, tá E despertada Só que eu acabei colocando A do gelo Porque, tipo Eu tô tentando Testar todas as frutas aí Pra ver qual Eu me dou bem Pra gente Bater um PVP legal, né Com a galerinha aí Que eu consigo tá aumentando Meu balt Porque com a Dog, galera Olha meu balt aqui Pra onde caiu Tava 2.6 Caiu pra 2.4 milhões Então eu não aprendi ainda A usar a Dog despertada E ela é muito apelona, tá Pra quem sabe usar, né E a do gelo Eu já consigo usar mais Eu já aprendi mais um pouco Então é isso Vamos lá, galera O novo código pra vocês E o novo código, galera É da Blizzard É isso mesmo, tá Tem aí o código de reset Vocês podem tá colocando Eu já fiz sorteio de reset ontem Tem aqui uma Gamepad de tesoura Que eu vou tá entregando Também tem aqui de 12 horas Lembrando, galera Vocês tem 7 dias Se não eu faço sorteio de novo, tá Então é isso, ó Então vocês podem tá colocando aí Reset Landline, seu amigo do Roblox E amanhã A gente pode fazer Da Gamepad de 12 horas Se os caras não aceitarem Os caras não estão aceitando A gente faz sorteio pra quem quer, né É isso Se você concorda comigo Deixa o like no vídeo agora Pra eu saber se vocês estão Concordando comigo E é isso, né Então tem aqui o pacote 3 milhões de belas Que é pra me entregar também Mas o cara não tá aceitando Eu mostro em todos os vídeos Porque a galera Participa, ganha Mas não vê o vídeo Confirindo que foi o ganhador Pra tá aceitando o Pito da Amizade É mais ou menos isso, tá Então vocês colocam aí, galera Reset Landline, seu amigo do Roblox E vocês podem colocar aí também Blizzard Landline, seu amigo do Roblox E amanhã a gente vai saber Qual vai ser o sorteio Se é da massa Ou da Ice permanente Agora a gente vai partir aí Pro sorteio da Fruta Dominion Beleza E também Todos os códigos atualizados Esse código atualizado Galera, já tá gravado, tá A gente só vai colocar no final aí Pra galerinha que tá pesquisando Beleza Então é isso, galera Se você não ganhar Não fica triste, beleza Porque todo dia tem sorteio Então uma hora Você vai tá ganhando E se você quer Ice Se você quer Magma Eu tenho bastante Tá Se você quiser cair comigo no servidor Comenta aí Porque eu vou tá dando Ice Pra vocês de graça, tá Beleza Então é isso Boa sorte pra todo mundo Vamos pro Mega Sorteio 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 Vamos pro Mega Sorteio